Imagina eu jogar com o Fallen, pegar a W e não dar pra ele. O que tu fez é bem pior que isso. Pode ter certeza que eu sou mais próximo de ser um AWP bom como o Fallen do que você como eu. Se de 0 a 100 na W, Fallen é 99, eu sou 50, tu é 5.